Em uma distribuição Suen, Cia 2, Missão Alexa. 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 Cia 1, Missão Alexa. Cia 3, Missão Alexa. Cia 2, Missão Alexa. Rick, Rick, aguenta aí, amigão. Fala comigo, irmão. Levem para a doca de cargas. Fala comigo. Sraker! Eu sei que é você! Desista, a CIA vai acabar com você! Vocês do sindicato, sempre de folga. Desista, a CIA vai acabar com você! Vamos lá. Desista, a CIA vai acabar com você! Desista, a CIA vai acabar com você! Desculpe, Graver. O aviso de 100 passageiros. Até agora, contamos com 25 mortes. Ele vai ficar bem. A central ainda não recebeu o relatório com o número de feridos. Vai doer um pouco. Mas o que foi que aconteceu? Ralph Straker. Ele sabe exatamente quando e onde atacar. Ele pode ter deixado a CIA, mas eu lhe garanto que ele deve ter deixado um amigo lá. É mesmo? É. Eu diria que você estava encarregado da segurança e falhou. Eu tinha que acompanhar a carga hoje à noite, mas ela nem chegou a cruzar o portão. A sua concentração está meio fraca nos últimos seis meses, sabia? Vou anotar no meu relatório que você não está pronto para essa missão. E acho que nós dois sabemos por quê, não é? Isso não tem nada a ver com a Alexa. Eu perdi contato quando ela saiu do programa de proteção. Nem mesmo sei onde ela mora. Ah, não me venha com esse papo. Você falhou. Simplesmente isso. Bom, Straker pode ter o detonador, mas ainda temos o chip. É, mas ele voltará para pegá-lo. Acho que devia me deixar tirá-lo daqui. Por nada desse mundo. Ou você tirá-la da cabeça, Mark, ou está acabado. Estou aguardando um relatório detalhado do que aconteceu aqui às oito da manhã na minha mesa. Você é quem manda. Isso mesmo. Boa, menina. Levante a cabeça. Eu vou chamar você de Chelsea. Eu aposto que está com sede, não está? Já comi. Termine seus óculos. Para quê? Para eu ficar grande e forte como você? Isso mesmo. Está pronta para a escola? Estou. Mãe, eu preciso de um par de Air Jordan. O que é isso? Jimmy Dix falou que a gente não é esperto se não tem um Air Jordan. Ele tem dois pares. Diga ao Jimmy Dix que você tem seu próprio pônei. E que isso é mais esperto do que vinte pares de tênis. É. Posso andar no Fred agora? O que você acha? Não, é hora da escola. Tem razão. Quando eu tiver a sua idade, eu quero ser bem grandona. Está certo, está certo. Eu tenho uma melhor. Já ouviram falar do insônio agnóstico dislexo? Nem ele fica sentado à noite imaginando se é um cão. Até uma estátua daria risada. Não sei se é um cão. Não sei. Entra-me. Tem que ter a sua direção às três horas. Temos que ser bons meninos. Entra-me. Temos que ser bons meninos. Entra-me. Queria dar uma olhada? Sabia que cobramos uma taxa para socorrer dozelas de desespero? Digamos, um jantar? Amanhã à noite. Eu vou deixar o monge, o Johnzinho, lá em casa. O que me diz? Eu não sei. Eu não sei. Ainda quer jantar comigo? Eu quero o código de segurança do laboratório. Eu não sei. Eu só tenho um nível 2 de gabarito. Resposta errada. Eu não sei. Como está sua memória agora, seu cara de foinha? Me dê o código e deixarei você viver. Se não faço, o computador do seu cérebro virá sucata. 3... 2... 6... 9... 1... 8. Viu só? A maconha que você fuma não destruiu seu cérebro ainda. Quanto ao nosso encontro... O que eu fiz para você, mamãe? Ah, querida. Que bonito. Obrigada. Você poderia colocar na geladeira de casa. Colocaremos, sim. Mãe, posso levar esse biscoito? Devolva. Todo mundo abaixado! Agora! Ouviram o que ele disse? Vamos! Faça tudo o que tem no cacho! Já! Bob Joe, você é muito idiota. Você acha que eu não conheço sua voz? Fala! Fala! Ah! Fala! Fala! O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Tudo bem? Tudo bem. Eu sinto muito. Tudo bem. Põe as mãos para cima e vá saindo devagar Sim, senhor, certo Você já teve que entrar nesse lugar antes? Tem ideia do quanto fica quente lá dentro? Sim, claro Quem sabe não trocamos de lugar algum dia desse É, quem sabe Tem a ordem de serviço? Certo, vamos ter que revistar o carro Claro Tudo em ordem Sabe onde está indo, não? Vem frente, vem frente Tudo bem, continuem E aí? Tchau, tchau. 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 Levanta, tem visita para você. Tchau, tchau. 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 Você não vale nada. Seu ponto de encontro é em Salsita. Daí você pega um jipe e vai para as colinas. Obrigada. Eu já fui instruída. Eu quero ter certeza que você entendeu tudo. Eu já entendi tudo. Não tem que ficar repetindo. Alexa, goste de você ou não. Estamos juntos nessa missão. Relaxe, poderia até se divertir. Me divertir? Houve uma época que você me achava o homem dos seus sonhos. Lembra-se? Não seja pretencioso. Homem dos meus sonhos? Meu Deus. O grande queimos. Aquilo não foi ilusão, Alexa. Nem desfizemos as malas. Parece que foi assim mesmo. E não foi nada. Foi mentira. Perdoa-me. Você me perdoa? É. Você me perdoa? Você me deixou. E foi um erro. Eu perdoo você. Sua cobra arrogante e egoísta. Você me prometeu que deixaria a CIA e voltou atrás. Ia começar tudo de novo. Você me deixou. Eu pedi que viesse comigo. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma casa. Faço jantar todas as noites. Preciso do meu jardim. Entende isso? Entendo. Eu não tenho jardim e não sei cozinhar. Você entende isso? Entendo. Temos nossas prioridades. Temos. A minha é a carreira e a sua é o seu jardim. A minha é Tânia, a sua anta. Viu? Você ainda gosta de mim. Mesmo? Quem foi que te disse? Ora, você ficou tão emotiva e perturbada. Se não gostasse de mim, seria fria e distante como é normalmente. E seu rosto não ficaria vermelho. Ai, como você me dá nojo. Ei, que tal se controlar, Alexa? Assim como você, tão frio e calmo. Eu sou. Não deixe minhas emoções interferirem no meu juízo. É uma linha fina que precisa arriscar, balancear. Obra! Estamos numa missão! Obrigado. Desculpe, Mark. O que estava dizendo? Apenas entre no avião. Apenas entre no avião. Fique esperto. Oi, Victor. Sentiu saudade? Ah, então a vadia voltou E eu que tinha esperança de nunca mais ver esse seu traseiro infeliz Não há nada de infeliz no meu traseiro, Victor Você sabe disso Eu quero ver Kluge Que Kluge? Diga a ele que estou aqui, está muito calor para suas bobagens Eu não recebo ordens de traidores Mas talvez Franz goste de ouvir as suas desculpas antes de fechar a sua conta Franz O que? Você não vai acreditar em quem voltou rastejando para a gente Alexa quer conversar Alexa? Sim, traz ela aqui Isso será um prazer E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Meu Deus, Alexa. O passado nunca está longe o suficiente. É estranho. Alguém que esteve em dificuldades poderá até lhe ajudar depois. Olá, Franz. Você está muito bem. Eu diria o mesmo de você, mas seria a redundância. E a que devemos esse prazer? Eu ouvi dizer que você estava treinando um bando de garotos aqui no deserto. Vem até aqui, neném. Vou te ensinar umas coisinhas. Cuidado, senhores. Talvez seja a Alexa que tenha algumas coisinhas para nos ensinar. Eu quero o quê? Vai lá. Vai lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você não é sacana comigo? Sabe o que é ser sacana? É me mandar para um lugar sabidamente hostil, desarmada, com uma droga de um agente idiota e incompetente da CIA atrás de mim. Viver de mentiras e extorsões. Eu descobri o que é jogar para o time errado. Eu não tenho o que agradecer, Graver. Eu fico melhor sem você. Juntos de novo, seremos invencíveis. Como antigamente. Eu senti sua falta. Alexa, vem. Vamos limpá-la disso. Droga. Tenho o que admitir, Franz. Sabe viver bem. A vida é curta. Não tem... Não tem porquê viver mal. De todos os campos mercenários do mundo... Você veio até o meu. Atenção, temos uma possível quebra da segurança na sessão B. Fiquem alertas. Entendido. Vou dar uma olhada. Lembro da nossa última noite em Beirute. Você usava uma roupa azul. Franz. Sem essa. É disso que eu gosto de você, Alexa. Você é sincera. Ouvi dizer que... Você se casou com esse tal de Mark Graver. Como pode fazer isso? Alexa, com um dos porcos. Eu não quero mais brincar disso. Eu me cansei de matar e de fugir. Está no seu sangue, Alexa. É como você pensa. Não tenho tanta certeza. Nem perguntou sobre ela. Não está curioso sobre sua filha? Acho que já falamos disso antes. Aquela noite em Beirute... Eu sou ocupado demais para me preocupar com uma criança. Olha o que isso fez com você. Usaram ela para ameaçar você. Para terem você na causa deles. E eu não posso permitir esse tipo de luxo. Ela é uma criança linda. Nossa criança. Agora é sua família. Ah! 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 Taquez les labros! Ah! Eu gostaria de atirar em você agora! Que maldição! Você sabia que ela ia ficar com Clujet? Não tenho certeza de nada. Não sei se ela está tentando convencê-lo, quem sabe trabalhando por ela, ou... com uma filha dela envolvida. Eu não acho que... Você não acha que ela mudou? Ela ainda tem você, Goyver. E eu não vou arriscar a segurança nacional pelos seus belos sentimentos por ela. Ela sabe demais sobre a nossa operação. Mande o Wilson pra cá. Bela pontaria, chefe. Eu quero que uma mulher seja punida. Codinome Alexa. A ficha está na minha mesa. Eu cuido disso. Não, não. A missão é do Graver. E se ele hesitar, você a mata. E se ele tentar impedi-lo, mate-o também. Agora, deem-o fora daqui os dois. Bem-vindo à nossa ilha, Coronel Trank. Onde está o Sr. Straker? Está esperando-te. Eu sempre quis visitar o Norte da Coreia. E por quê? Ouvi dizer que é um lugar misterioso. Eu não aconselharia. É mesmo? Não gostamos muito de americanos. Sem ofensa. Não me afundir. 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 É isso. É isso. Estraker, o Coronel Trank está aqui. Coronel, o senhor fez uma viagem agradável? 59 horas em um navio de carga de Curaçal não poderia ser muito agradável. E eu garanto que se soubesse que o senhor está neste país, lhe daria uma cela que não seria mais confortável. Tome um drink e o que mais o senhor quiser. Está com o módulo detonador nuclear? Ele já está no hangar. E o chip programado? Esse tem um probleminho, uma pessoa nos levará até ele. Isso me desagrada profundamente. Não será muito generoso se eu tiver que voltar para minha pátria sem o chip, de mãos abanando. O senhor está se preocupando por pouca coisa. Eu disse que era apenas um probleminha. Oi, Wilson. Conseguiu as fotos de vigilância do satélite? Estão aqui. Wilson, meu braço direito. E a assistente adjunto da chefe da CIA. Já conhece o Coronel Trank? Claro. Eu trabalhei na deposição do primeiro-ministro. Cluj tem aproximadamente 60 caras. Armas automáticas, alguns RPGs, antitanques com bases no chão. Nenhuma defesa aérea. Teremos o chip antes que imagina, Trank. Eu acredito em atitudes, senhor Straker. Então espere para ver. Vamos armar um circo que depois poderá contar aos seus netos. Aroah. 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 Afeganistão. Eu me lembro. Nós dois apanhamos. Estamos ligados, Alexan. Por mais de cem campanhas. Sim. Sim. Franz, você está com o chip? Eu queria saber quanto tempo ia levar para você me perguntar isso. É claro que eu estou com o chip. De outra forma, você não estaria aqui. Estaria. Eu posso vê-lo. Agora você está me pedindo demais. Você me conhece melhor do que isso, não conhece, Alexa? Conheço, sim. Cluj, sentinelas viram luzes atravessando o deserto. Não, não, não. O que é que você quer? Provavelmente é só um rato do deserto procurando uma mina d'água. Põe a outra sentinela de plantão e não me incomode de novo. Eu te conheço, sim, Cluj. Cluj, o que ela é para você? Cluj. 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 Sou eu. O que está fazendo aqui? Você é louco, é? Eu ia te perguntar a mesma coisa. O que acha que está fazendo? Tudo o que é preciso para sobreviver. Não jogue comigo, Alex. Eu preciso saber de que lado está. Acho que está com ciúme do Cluj. Que pena. Olha aqui. Se não tem coragem de cumprir a missão, deixa comigo. Não temos certeza de que Alex passou por outro lado, então a decisão é minha. Tudo bem. O Jip está comigo, Alex. O Jip está comigo. O povo está enganado. Você não é páreo para mim. Por que não rasguei-me? Está vendo isso? Vou mandar você de volta. Isso é uma promessa. Mas antes, vou arrebentar o seu rostinho bonito. Espera aí. Fecha a roda. Vai, vai. Vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Vamos ver. Olha lá, rapaz, olha lá. É muito bom. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu quero ver sangue. Agora é isso, uma briga. Não é brincadeira de boneca. Vai lá. Sai daí, sai daí. Sai daí. Chuta, chuta. É, chuta ela. É isso aí. É, rapaz, não é brincadeira de boneca. Vai, vai, vai. Agora eu quero ver. Pronto. É, rapaz. É, chuta, hein? Vai lá. Vai lá. É isso aí. É, rapaz. É, rapaz. Não, não. É, chuta ela. Vai, 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 chuta ela. Crota ela. Oh, oh. Copa ela. Fábio. Beatriz. Tchau, tchau. Boa! Espere a sua hora, Stryker! Valeu! Boa! Ha-ha! A CIDADE NO BRASIL Lana, que bom que você está viva. Acho que está na hora de nós deixarmos este motel. Você é que será deixado, meu querido. Eu disse que era só um probleminha, Trang. Encontre o chip, então terá meus parabéns. Prazer em vê-la, Lana. Bom trabalho. Cluj está acabado. A vadia da Lexa tem um chip. Ela foi por aquele lado. Vai ser fácil encontrá-la. Não se preocupe. Encontraremos o chip. A CIDADE NO BRASIL Parece que nos atrasamos. Oh, Deus. Minha perna. Não consigo mexê-la. Será que os senhores poderiam me ajudar? Me dê um motivo para eu não matá-lo agora mesmo. Informação. Eu sei onde o chip está. Se o Straker ainda não o pegou, sei quando ele vai, aonde ele vai, e pra quem ele vai vendê-lo. Me diga onde o chip está, ou eu espalho o seu cérebro pela areia. Eu não acho que seja do meu interesse. Você acha? Vá em frente, Macho. Eu tiro as fotos. Eu adoraria. Mas ele tem razão. Muito bem, pra fora. Ei, você não acredita, mas eu não estou podendo andar. Vem cá. Terrorista maldito. Me diga, pra que lado eles foram? Acho que pro oeste. 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 Vocês vão para o sudoeste, nós iremos em frente. Vocês têm rádios, usem, faremos a mesma coisa. Oh, 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 oh. Oh, oh. Abertura 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 As chamas Vamos acertar o cavalo. Vamos acertar. Cadê o chip? Vai se danar. Está aqui. Não faça isso. Por que não? Eu tenho uma ideia melhor. Prometo que vai gostar. Vamos. Prometo que vai gostar. O Stryker pegou o chip. Para onde vão levar? Não acho que essa informação será necessária. O que aconteceu? Mudança de planos. A gente, Wilson. A gente, Wilson. Parece que quem cuida da segurança da sua organização deixou uma porta aberta. E agora? Dois escorpiões do deserto atracados em um tambo. Ferrões equilibrados. Mas, como vê, um deles abaixa o rabo e se curva. Por que a mudança, Kluge? Um duplo homicídio no deserto não foi o que imaginei como o final de minha história. Você que era Alexa e o chip. Eu negociaria por uma pequena gratificação do seu governo o retorno dos dois. E por que confiaria em você? Nós dois sabemos, Graver, que no nosso negócio não se acredita. Digamos que nós dois seríamos beneficiados se não fizéssemos de dois camaradas estranhos inimigos naturais. Certo? O que houve com a sua perna? Parece que ela se recuperou milagrosamente, não é? É. Entre no carro, você dirige. Estou acostumado a ficar do lado do passageiro. Mas vou obedecer. Estou acostumado a ficar do lado do passageiro. Estou acostumado a ficar do lado do passageiro. Aplausos Enquanto isso, armei uma festinha para nós. Eu não vim aqui para a festinha, Sr. Straker. Eu quero voltar o mais rápido possível. Por que não relaxa um pouco, Coronel Frank? Faça de conta que está de férias. Não. O Straker e eu pensamos em uma coisa muito interessante para você. Mesmo? Estou fora. Não gosto em grupo. Guarde suas piadas. A CIDADE NO BRASIL Gostou do meu pequeno esconderijo? Era um parque de diversões aquático. Não sou do tipo preocupado com diversões. Não se preocupe. Vou pôr você de volta no seu navio de carga o mais rápido possível. Estou ficando bem cansada desse seu joguinho, Cluj. Dê a informação e eu direi se ela vale um trato. Eu lhe direi quem é o comprador. Mas não lhe direi o local da base. Eu lhe mostrarei. Sabemos onde fica a base. Se soubessem onde fica a base, não estariam conversando comigo agora. Muito bem. E quem é o comprador? Coronel Frank. Aquele mercenário. Nós o colocamos no poder. Talvez devessem diminuir seu subsídio comercial. Mas uma vez que ele receba o sistema de guia completo, nem vai ligar. Como propõe que trabalhemos para recuperá-lo? Eu irei com o Graver. Assim que chegarmos, ele deverá dar nossas coordenadas. Eu acho que forças de apoio serão necessárias. É, quem sabe. Talvez depois que chegarmos, Cluj possa sofrer um pequeno acidente. Já chega, Graver. Eu não gosto disso. Você... Você não tem muita escolha. Tem? Não. Quem são essas pessoas, Straker? Eu quero concluir o nosso negócio e ir embora. Você conhece algumas dessas pessoas, Frank. Hassid. General Mendoza. O sistema inteiro de detonador nuclear é valioso demais para um só contrator. Nós temos um contrato, Straker. Isso é traição. O contrato... está cancelado. Senhores... Por que não fazemos uma pausa na festa para concluirmos o nosso negócio? Vamos. Eu volto logo, meninas. Por aqui, por favor. Venham, amigos. Vão achar minha pequena Enterprise fascinante. Completamente segura. A 300 milhas da cidade mais próxima. A construção e as celas são como de um forte. As paredes são todas a prova de som. Por isso, fiquem à vontade. Nada pode nos atingir. O que é? Pode deixar o alçapão aberto. Está quente demais. Não consigo respirar. Eu não posso, não, boneca. Qual é? Está tão quente. Por favor. Sinto muito. Sinto muito. Pode me ajudar com isso, pelo menos? Com certeza. Com certeza. Pode deixar. Com certeza. Não consigo respirar. Com certeza. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Norte por noroeste, nos encontramos no topo. Assim espero. Ei, sem dormir na guarda, não era para estar lá em cima? Deixe-me lá. Senhoras e senhores, quero agradecer por terem vindo. Como sabem, o panorama político mundial está cada vez mais fragmentado. Com apenas um superpoder ligado ao seu limite financeiro. Cada um dos senhores está apto a tirar vantagem dessa fragmentação do equilíbrio de potências. Alguns dos senhores já têm programas nucleares. Embora não admitam isso. Outros terão capacidade nuclear através da eficácia dos antigos equipamentos soviéticos que estão entrando no mercado. Mas o que todos vocês não têm no desejo de se tornarem os jogadores principais no nível do poder mundial é um estágio artístico no sistema de guia e controle. Então vamos falar do MAGN, módulo que aciona o guia nuclear, ou, como gosto de chamá-lo, o fim do jogo. A última geração tecnológica de controle e guia nuclear. Amplamente testado e pronto para entrega imediata. Então, quem gostaria de começar o leilão? Cinco milhões. Senhor Straker. Obrigado. Vamos lá, Mendoza. Fale sério. O lance começa em dez. Eu tenho dez milhões. Quinze milhões. O lance começa em dez. Pode correr, mas não se esconder. De bom? Você está ficando embora na casa. Você está ficando? Eu estou recorrendo. Ah! 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 Pode cair, mas não pode voar. Ah! A festa acabou, Straker. Senhores, eu quero lhes apresentar a Alexa, uma mocinha bem obstinada. Ela gostaria de começar a sua própria guerra nuclear. Pouques deitados! Pouques deitados! Pouques deitados! Abaixem-me! Pouques deitados! Como eu já disse, Alexa, é o fim do jogo. Pouques deitados! Adeus, boneca. Graver? É, acho que ele entendeu a questão. Como você me encontrou? Cluj. Ele estava bem aqui. Cara, o fim do jogo... O quê? Vamos! Alexa! Olá, Franz. Olá, Franz. Vamos! Vamos, Alexa. Dê um jeito nele. Isso, isso, isso. Ótimo. Preferiu. overhei. Oh, trongo metade. Ei! 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 Nada mal para uma amadora. Mostrou que não é apenas uma carinha bonita. Toma jeito, Graver. Qualquer dia. O fim do jogo está com a gente. Você o trouxe de volta. Já acabou. Espero que seja o fim do Cluj. Sim. Mas não precisa ser o nosso fim, se você não quiser. Não precisa ser o nosso fim do Cluj. 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 Não precisa ser o nosso fim do Cluj.